Nós vamos voltar agora a falar da novela da reforma tributária. Nós estamos em contato com o Everardo Maciel, que é ex-secretário da Receita Federal. Antônio Everardo, boa tarde. Boa tarde, Inês. Eu vou seguir aos seus ouvintes. Bom, Antônio Everardo, nós tivemos hoje uma coletiva do relator da reforma tributária, o deputado Celso Sabino, e também do ministro da Economia, Paulo Guedes, os dois tentando amenizar as preocupações e críticas em relação à proposta de reforma tributária. Não há um texto fechado ainda, o relator ainda vai levar algum tempo para apresentar, mas o Arthur Lira, presidente da Câmara, fala em votação da reforma já no mês de agosto, na volta do recesso parlamentar. O ministro Paulo Guedes quis colocar, por exemplo, que o Simples vai ficar fora da taxação de lucros e dividendos. Fala em uma reformulação na redução da carga tributária do imposto de renda para as empresas. Agora a gente vê a intenção de o Senado retomar a discussão da PEC 110, que teríamos, nesse caso, impostos estaduais e municipais, também uma fusão dos tributos, assim como do PIS-COFINS, que foi a proposta do próprio Ministério da Economia. Então seria um modelo de tributação dual. Eu queria saber como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessas discussões. Com uma enorme preocupação. Nós estamos diante, talvez, de uma situação, eu que há tanto tempo acompanho isso, a situação mais desorganizada, quase anárquica, com completa imprevisibilidade, enfim, uma situação absolutamente inimaginável, onde se está perturbando a vida do país. Com cada dia aparece uma proposta de um tipo, aparece uma proposta de outro, aparece outra proposta, enfim, não se sabe para onde vai, não se sabe o que quer resolver e produz uma enorme perturbação no país. É isso que está, de fato, acontecendo. A gente vê a justificativa da taxação de lucros e dividendos, porque isso é aplicado em vários países. O Brasil seria dos poucos que não tem essa taxação na ponta final, de quem recebe a distribuição dos lucros, dos dividendos. Agora a gente vê que a forma como essa ideia foi lançada teve uma repercussão muito negativa no mercado financeiro e se chama atenção, inclusive, para a possibilidade de essa proposta já estar interferindo em fluxo de investimentos para o Brasil. Isso é absoluta verdade. Tem que saber o seguinte, tributar apenas na empresa, só os lucros, é melhor ou pior do que tributar lucros e dividendos? Essa é a grande questão. Quando eu assumi a Receita Federal, a arrecadação proveniente da tributação de dividendos era pífia, era inexpressiva. E nós tínhamos uma enorme complicação decorrente de uma patologia tributária que é a chamada distribuição disfarçada de lucros. E dificílimo controle, dificílimo a fiscalização, que produz um contencioso enorme, cujo tratamento também está assentado em muita subjetividade, quer dizer, de graça. Aí você vê o seguinte, quanto se fez esta reforma, isso é a reforma de 1995, que não foi isentando, como alguns inapropriadamente dizem, foi estabelecendo não incidência, quer dizer, a tributação se dá apenas na pessoa jurídica. E o que, como resultado, a Receita cresceu em termos reais, tomando como parâmetro IPCA 117%, e a participação do IRPJ no PIB cresceu 50%, que é o mais expressivo crescimento que se conhece na história da tributação do renda das empresas no mundo. Quer dizer, então funcionou e os contribuintes ficaram satisfeitos. Então, já que deu certo, vamos desmantelar tudo isso e vamos fazer agora o seguinte, vamos testar modelos, transformando, portanto, a política tributária num campo de experimentação, num campo de provas, que com certeza vai dar errado. O relator, ele reduziu muito o imposto de renda da pessoa jurídica. O senhor acha que no balanço final, a gente pensando do ponto de vista da carga tributária para as empresas, isso compensaria a taxação sobre lucros e dividendos? No balanço final, não? Veja bem, a expressão que você usou é corretíssima. Se compensaria, mas se compensaria, por que fazer isso? Quer dizer, eu vou, digo assim, eu vou reduzir e para compensar vou tributar o dividendo. Mas para que é que está fazendo as duas coisas? Qual a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Agora, o fato concreto é que no substitutivo, pelo menos a versão preliminar que foi divulgada, existe já um déficit visível de 30 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Estados e municípios. Dado que o imposto de renda, como se sabe, quase o imposto de renda, constitui... ... ... ... ... ... que constitui a imensa maioria dos municípios brasileiros. É bom lembrar que 88% dos municípios brasileiros tem população inferior ou igual a 50 mil habitantes, que é o piso do fundo de participação dos municípios. E aí vem de novo a história da compensação, porque se pensa em algum tipo de compensação para os estados e municípios, o ministro Paulo Guedes é contra um seguro que se chegou a cogitar, não é para evitar, inclusive, a ação dos governadores, das bases no Congresso, para comprometer a votação da proposta de reforma. Então, viria novamente uma medida compensatória para essas mudanças. Compensatória, vamos traduzir em outras palavras, Denise, compensatória quer dizer aumento de carga tributária, porque não vai haver compensação por geração espontânea de receita. Receita resulta de tributos ou de dívida. Então, ou é receita agora, com aumento de carga tributária, ou é dívida, portanto, transferindo para as próximas gerações, para que elas respondam pelo pagamento que está sendo feito. Agora, a grande pergunta é que se foi assim, para quê? Por que essa enorme confusão? Para que tudo isso? Para nada. Só estamos perturbando a vida do país, a vida das empresas, a vida dos contribuintes, e para, no final de contas, desviarmos a atenção para os problemas que estão à frente. Crise fiscal, a inflação que sobe, se porventura fossem tributados dividendos, evidentemente iria implicar na distribuição antecipada de tudo o que fosse possível, o que significa dizer descapitalizar as empresas, fazer com que elas vão contratar empréstimo, inclusive para pagar os próprios dividendos, aumentando o perfil e o nividamento das empresas, e no caso das empresas estrangeiras, uma grande saída de dólares com repercussão no câmbio. E aí se tem a justificativa de que a redução da carga tributária para as empresas, a taxação direta do imposto de renda, por exemplo, poderia deixar mais dinheiro em caixa, o que permitiria mais investimentos das empresas, mais contratações, e a gente vê que o governo está contando muito com a retomada da atividade econômica como um fator de ampliação da receita com mais geração de tributos. É um otimismo em relação ao que se pode esperar da economia, não é? É um otimismo infundado, sobretudo porque, independentemente dessa informação, que não está clara ainda para mim sobre a questão do simples, 97% das empresas brasileiras seriam afetadas com aumento de carga tributária. Especificamente, todas as empresas do lucro presumido. Eu estou falando prestadores de serviço, eu estou falando de clínicas médicas, estou falando de educandários, estou falando também de comércio, o comércio pequeno e médio comércio, eu estou falando também de indústrias, afinal de contas, tomando soldado da Fiesp, das empresas filiadas à Fiesp, industriais, 95% são pequenas, médias e microempresas industriais. Todas elas seriam afetadas, mas para que isso? Qual a razão disso? Qual a motivação disso? Quer dizer, para mim é excessiva loucura. Agora, secretário, rapidamente eu queria saber se o senhor acha que é viável o Senado levar adiante aquela ideia da tributação dual, do modelo de tributação dual, com a fusão de tributos que era originalmente o que se discutia, não é? Veja bem, tributação dual não existe em lugar nenhum do mundo. Fala assim, e o modelo canadense não é uma tributação dual? Não é. O modelo canadense é uma verdadeira confusão. Tem um IVA federal que se reproduz como IVA federal para algumas províncias, que tem IVA estadual que não é exatamente igual ao IVA federal e nem igual entre si, e que às vezes combina com o imposto de vendas a varejo. Mas por que tem que ter IVA dual, IVA não dual? Não há diagnóstico, não há estudo de repercussão, não há nada. De repente alguém tem uma epifania, de repente ele surta e tem agora uma nova solução para isso. Muito mal discutido, muito mal debatido, sem nenhum estudo, sem coisa nenhuma, uma espécie de, com absoluta imprevisibilidade, uma espécie de exercício de amadorismo. Depois é ver se não vai passar que nem um rolo compressor lá na Câmara e no Congresso, como nós tivemos, por exemplo, em relação ao MP da Eletrobras, que também gerou muita polêmica nos setores, entre os especialistas, e acabou passando. Mas é isso. Vamos continuar acompanhando essa discussão. Antônio Everardo Maciel, agradeço muito a sua participação, a sua análise. Uma boa tarde. Boa tarde para você e para seus ouvintes, Denise.